Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho a uma da tarde. Daqui, Dilma e Merkel seguem para o Palácio do Itamaraty, onde será oferecido um almoço em homenagem à chanceler a uma e meia da tarde. Bom, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, durante essa visita vão ser discutidos temas abrangentes para fortalecer a cooperação sobre temas globais, como o meio ambiente e a reforma da ONU, por exemplo. Angela Merkel está no Brasil desde ontem, quando participou de um jantar com a presidenta Dilma no Palácio da Alvorada. Bom, e de volta aqui ao Palácio do Planalto, às cinco da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com Steven Armstrong, que preside a Ford no Brasil. E às seis e meia, encerrando a agenda desta quinta-feira, Dilma Rousseff se reúne com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.